Música Olá, a cultura do cancelamento se faz fortemente presente no ambiente digital desde o fortalecimento das redes sociais, mas a prática não é recente. O linchamento ou apedrejamento dos considerados culpados, mesmo sem a existência de um julgamento justo, ocorre desde os tempos de Cristo. O tal cancelamento pode ser encarado como a manifestação da cultura do ódio, onde exterminar o alvo é a meta final. O cancelamento busca a perfeição, processo inatingível para qualquer rélis mortal. E hoje o Papo com Ela fala sobre esse comportamento, cada vez mais disseminado na internet, que propicia uma falsa segurança em razão do anonimato. Vamos conferir agora a reportagem feita por Júlia Graminho. O cancelamento é uma prática nas redes sociais que tem como objetivo atingir a reputação de uma pessoa ou marca, em resposta a uma atitude que não é bem-vinda nos dias de hoje. Exemplos de figuras públicas que furaram a quarentena do coronavírus no ano passado, e que usuários das redes sociais forçaram os patrocinadores a romper contrato. Também de youtubers, que promoveram discursos racistas e que por alerta de internautas perderam o patrocínio. Na prática, este comportamento levou em xeque muitas pessoas públicas, fazendo o questionamento sobre o comportamento de determinados ídolos, e fazendo pipocar frases do tipo, hoje não se pode falar mais nada. Essa jornalista destaca que vivemos numa sociedade racista, machista e homofóbica. Existem muitos jargões e expressões que refletem isso. Então, é importante pensar e parar de usar. Quanto menos falamos coisas ofensivas, menos propagamos ofensas às minorias. Esse, de acordo com Mirella, é o caminho. O cancelamento do ser humano, até que ponto seria saudável e necessário a gente voltar a debater uma ideia, trazer aquela demanda para a pessoa que não é bem assim. Porque o cancelamento é uma palavra forte, a gente cancelar alguém, um ser vivo, mais que a possibilidade de cancelar apenas o que ela está dizendo. Às vezes tem uma carreira por trás daquilo, não é só a ideia, não é só aquele momento. E quem não se transforma no decorrer da vida, né? Então, eu acredito que acaba sendo uma política um pouco intolerante também. É necessário a gente trazer as ideias, debatê-las, né? Mas também é muito importante a gente tomar muito cuidado com a cultura do cancelamento, né? Onde a gente quer chegar? Será que a gente não pode dar uma oportunidade para o ser humano refletir? Será que o ser humano é capaz de mudar, de se transformar? Será que as ideias permanecem congeladas? Ou as pessoas que são capazes disso? Será que a gente precisa ou a gente quer um mundo onde a gente só cancela todo mundo? Será que eu ou você em algum momento não vai ser cancelado também? Será que nós somos perfeitos? Então, são muito mais perguntas do que respostas. E eu acredito que cancelando, às vezes, um ser humano, não só uma marca, uma ideia, uma empresa, a gente não dá essa oportunidade. Então, para mim, a ideia de cancelamento, ela tem essa falha, né? Cancelar uma pessoa virou uma prática usada por muitos nas redes sociais nos últimos anos. Pensar antes de falar virou regra de ouro. Essa dica vale especialmente para temas quentes. Quanto menos falamos coisas ofensivas, menos propagamos ofensas às minorias. Esse é o caminho. A cultura do cancelamento, ela pode ser percebida também como um tipo de silenciamento, né? A gente tira o espaço, tira a voz de quem representa alguma ideia, alguma defesa, por acreditar que ela pode estar fazendo algum tipo de besteira ou representando algum tipo de ideia errada. Dentro desse contexto, a gente consegue perceber que tudo isso já aconteceu com empresas, marcas, produtos. Só que na era digital, a gente sabe, se for pegar o exemplo de redes sociais, onde existe um selo de oficial, as pessoas também estão sendo confundidas com marcas e produtos, até por representar, né? Até por vender essas ideias também quanto produtos, né? A gente vê aí um exemplo da cantora Carol Conká, né? Que estava todo mundo debatendo o que era o cancelamento e pedindo até para cancelar ela outras pessoas que defendiam alguns tipos de ideia, né? E acaba sendo muito arriscado, muito perigoso fazer isso, porque quando a gente faz isso com marcas, as marcas se transformam, elas são forçadas a mudar, né? A buscar o que o público quer, né? Mas quando a gente fala de ser humano, quando a gente fala de um artista, de uma pessoa atrás daquela ideia, o que significaria, né? O cancelamento. Eu acredito que o termo cancelar, o significado que vem dessa palavra, para mim, particularmente, ele não é o ideal, né? Socialmente, a gente tem que avaliar, porque a partir do momento que você cancela, você para. Você não está dando espaço para continuidade, para transformação, né? Você cancelou, você acabou com aquele raciocínio ali. E a partir do momento que a gente quer uma transformação, o cancelamento, então, não vai tornar isso viável. Intervalo e a gente volta na sequência, conversando com a pesquisadora Neala Valentim Machado. Não saia daí!